Hello turminha do segundo ano, tudo bem? A partir dessa semana nós teremos mais um vídeo, tá? Agora a teacher toda semana mandará um segundo vídeo com as correções das lições. Hoje eu já vou mandar de todas elas, desde a aula 1 até dessa que a gente fez essa semana, tá bom? Então semana que vem não tem vídeo porque já foi corrigido essa semana e a partir da outra toda semana a teacher vai trazer a correção explicada dos exercícios que vocês fizeram no livro, tá bom? Então a gente vai começar. Nós começaremos lá na page 24, na página 24, que éramos para fazer a cruzadinha, colocando as palavras na parte da casa, bedroom, kitchen, garage, bathroom, living room e dining room. E aí nós iríamos encontrar um dos lugares favoritos do Rocky. Então olha só, a primeira palavra seria living room, onde é sala de estar. A segunda, bathroom, banheiro, a terceira garage, garagem, a quarta dining room, sala de jantar, a quinta bedroom, quarto e a sexta kitchen, cozinha. E a palavra escondida, garden, que é o jardim. Depois vocês olham lá, conferem direitinho se tá tudo certo. Se tiver certo, a teacher deixa vocês colocarem assim, ó, um certinho de caneta colorida, pra ficar bem lindo o book de vocês. Depois, on page 24, a página 24, era pra achar as diferenças entre as duas houses. Só podia marcar em uma, tá? Se aqui não marcou nas duas, tudo bem. Mas uma só já tava correto. Então, ó, aqui em cima, aqui está diferente. Aqui só tem um bedroom, e aqui tem um bedroom e um bathroom. Aqui do outro lado, da parte de cima da casa, nós temos o bathroom e um outro bedroom. Aqui tem bathroom e two bedrooms, também está diferente. Aqui embaixo, na living room, parece igual, mas aqui tá mais clara a cor, ó. Aqui é um rosa mais escuro. Do outro lado, nós temos aqui somente uma kitchen. Aqui tem uma kitchen e um bathroom, também está diferente. E do lado de fora, a gente tem muita coisa diferente. Aqui está faltando árvore, aqui está faltando as florzinhas, estão faltando as pedras da entrada. Aqui do outro lado, mais flor faltando e outra árvore, tá bom? Confere se tá tudo certinho. Ao page 25, na página 25, éramos pra ligar as personagens com os lugares da casa, todos os lugares da house. Então, o Rocky is in the garden. Olha aqui, ó, ligadinho. O Kevin is in the bedroom. Olha aqui. A Beca is in the kitchen. E o pai da Beca, Beca's father, is in the bathroom. Ok? The next one, page 26. Nossa, que bagunça, teacher! Quanta coisa ligada aí junto. Por isso que a teacher fez até colorido. Pra não ter perigo de se perder. Então, olha só. Nós iríamos ligar as palavras que estão aqui no meio, que são atividades, as figuras. Então, olha lá. Sleep. Sleep é dormir. Então, ó. Tchum, 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 tchum. Veio até aqui o boy dormindo. Play. Play é brincar, é jogar, é tocar um instrumento. Então, olha só. Tchum, 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 tchum. Olha ali o Kevin e o Alex brincando, jogando bola. Brush your teeth. Brush your teeth. Escovar os dentes. Olha aqui. Olha a Tainá. Brush your teeth. Watch TV. Watch TV. Assistindo TV. Tchum, 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 tchum. Olha lá o Rocky. Rocky is watching TV. O Rocky está assistindo TV. Próximo. Do homework. Fazer a lição de casa. Becca is doing homework. A Becca está fazendo a lição de casa. Igual vocês. Olha lá. Take a shower. Take a shower. Bruno is taking a shower. Bruno está tomando banho. Read. Kevin. Kevin is reading. O Kevin está lendo. E o último. Cook. Cooking. The mom is cooking. A mamãe está cozinhando. Tá bom? Próximo. Esse aqui é o seguinte. A teacher foi ligar. Só que tem problema. A teacher é canhota. Escreve com a mão esquerda. E o mouse fica na mão direita. Imagina a dificuldade que a teacher teve para fazer essas linhas que ficaram meio tortas. Mas deu para entender, né? Que a teacher ligou aqui os pontinhos. E aqui se tornou o quarto. Bedroom. E aqui embaixo a gente pode colocar. I sleep in my bedroom. Eu durmo no meu quarto. Aqui é o seguinte. Find their circles. How many can you see? Encontre os círculos e marque quantos você consegue ver. Então aqui era para marcar todos os círculos. A teacher fez até nesse verde limão aqui. Para dar para ver direitinho. Nesse primeiro quadrinho nós temos seven circles. Sete círculos. E aqui tem muitos. Olha só quantos. Aqui nós temos fifteen. Quinze. Fifteen circles. Próximo. Aqui era para a gente pintar cada parte da casa com a cor pedida. Então bedroom. Red. Então o quarto de vermelho. Aqui ficou meio laranja, tá? Porque era o único vermelho que eu tinha. Mas ele é um vermelho alaranjado. Kitchen green. A cozinha de verde. Olha aqui. Toda ela pintadinha de verde. Bathroom. Banheiro de blue. Olha aqui ele pintadinho tudo de blue. Living room. E yellow. A sala de estar de amarelo. Olha aqui ela toda pintadinha. E no exercício dois. Era para olhar as partes da casa. E ligar no desenho correto. Parecido com o outro que a gente já fez. Kitchen cozinha. Tchum, 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 tchum. Foi até ali a mami. Bedroom, quarto. Olha ali o boy dormindo. Boy sleeping. Bathroom. Tchum, 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 tchum. Olha lá. Garota brush your teeth. E garden. Tchum, tchum, tchum. O dog is in the garden. O cachorro está no jardim. O próximo. A teacher tinha falado para vocês no vídeo. Where is Rocky? Rock is in the garage. Olha lá. Que era para fazer um X ou para desenhar. A teacher não ia conseguir aqui no computador. Ainda mais que a mão direita desenhou o Rocky, né? Então, eu fiz um X aqui. Nesse da página 35, 35, lembra que a teacher tinha falado? Aqui era o que você imaginava. Então, eu não pus número nenhum, porque cada um pôs o número que quis. Imaginando quantos quartos, quantos jardins, quantos banheiros, quantas garagens, quantas cozinhas tem cada uma dessas casas. E depois, era para ligar cada personagem à sua casa. Isso tudo a teacher explicou lá no vídeo. Então, olha lá. O Kevin vive na house. Então, ó. Ligadinho aqui, ó. Olha ali o iglu, que bonitinho. E aí, era para escrever aqui embaixo esses tipos de moradia. Então, olha lá. Esquimals live in a iglu. Bedouins live in tent. Kevin lives in a house. E aqui era para marcar o seu. If you live in a house or if you live in an apartment. Eu coloquei os dois para ver qual dos dois você iria responder. Certo? Esse foi o dessa semana que a gente fez. Lembra do som dos animais? Super legal. A teacher já está preparando o novo vídeo só dos sons, tá? Então, olha lá. O que era para ter marcado? O elefante. O elefante. The dolphin. O golfinho. The gorilla. O gorila. The lion. O leão. The owl. A girafa. The monkey. O macaco. The bird. O pássaro. E the wolf. O lobo. Era só para fazer um xizinho na bolinha. Depois aqui era para colocar a numeração. Lembra dos alimentos? Então, number two. Fish. Que é o bear que come. Fish. Bear eats fish. Number one. Grass and plants. Grama e plantas. Que é a giraffe. Number four. Fruit. Que é o squirrel. E number three. Meat. Que é o lion. E por último, as letrinhas que até lá no vídeo a teacher ajudou. Lembra? Então, gorilla. A letra L. Monkey. A letra K. Elefante. A letra P. Wolf. A letra W. Wanako. A letra N. Dolphin. A letra D. Goat. A letra A. Bear. A letra E. E shark. A letra H. É isso, galerinha. That's all, folks. Agora, confiram tudo direitinho. Se está tudo certinho. O que estiver errado, apaga. Completa. E, ó. Faça aquele certinho bonito de caneta bem linda. Tá bom? Na outra semana, a teacher volta. Quando mais correções aí serão menos folhas pra gente corrigir, né? Que agora a teacher pegou tudo o que a gente fez até agora. Mais pra frente será um vídeo mais curtinho. Ok? Kisses, kisses. See you next class. Bye, bye.